Gente, eu acho que as pessoas esqueceram o significado da palavra resolver. Então, já que eu não consegui achar nenhum vídeo resolvendo de verdade esse problema, eu vou mostrar pra vocês como resolver o problema de incompatibilidade dos atalhos do Premiere 2019. Mas resolver mesmo, não só... Binda de novo aí, seu trouxão. Hoje, no trabalho, eu me deparei com um bug do Premiere que me prejudicou demais. Eu uso muitos atalhos pra editar no dia a dia. O tempo todo, eu quase não encosto no mouse. E os meus atalhos são uma leve modificação dos atalhos Default do Premiere, os que já vem padrão de fábrica. E essa semana eu tô fazendo um freela numa produtora, e aí eu tava lá, não tinha meus atalhos à mão. Fica a dica aí, tenha sempre os seus atalhos na nuvem, pra você poder importar eles em qualquer lugar que você esteja. Mas como eu já sei quais são as teclas que eu modifiquei do Default, ok, eu fui lá selecionar o atalho padrão do Premiere e me deparei com esse erro. Falando que o arquivo de atalho do Premiere foi criado em outra plataforma e é incompatível com essa versão do Premiere Pro. Beleza, aí qual foi a solução dos gênios da internet? Quando você abre a lista de atalhos, ela tá toda em branco, porque são os atalhos padrão, estão todos desconfigurados, e o teclado não funciona nada. Aí a ideia dos gênios da internet era simplesmente... Ah, gente, pra resolver esse problema é muito fácil. É só você trocar pro preset do CS6 e bindar tudo de novo. Caralho, eu assisti um vídeo de 3 minutos. Pra chegar no final do vídeo, eu fui assistindo assim com toda... Caraca, agora eu preciso resolver isso. E aí quando chegou no final do vídeo e era isso, eu falei... Meu Deus, o cara não resolveu porra nenhuma. E não foi só um, não. Eu vi outros vídeos também com a mesma solução. Você trocar o preset e reconfigurar tudo manualmente. Caralho, isso não é uma solução, gente. Isso aí é um... Aceita e reconfigura tudo sozinho. O problema é que eu, porra, trabalho com Premiere há não sei quantos anos, e eu não sei o nome das ferramentas que eu uso nos atalhos. É um negócio completamente orgânico, é tudo memória muscular. Mesmo se eu quisesse bindar todos os atalhos, mesmo os mais básicos, eu não sei exatamente o nome. Porque se não tem nada configurado, você precisa saber o nome desse comando pra ir lá configurar. Foi aí então que vendo os comentários de um desses vídeos, eu encontrei um anjo que caiu do céu e deu uma solução que resolve sem nem abrir o Premiere. Parece que depois da última atualização, as pastas de atalhos do Premiere foram atualizadas e os nomes estão diferentes. E aí, pra resolver, é muito simples. Mas pra resolver de verdade. É só você ir no diretório onde tá instalado o Premiere. Eu vou deixar o endereço certinho da pasta padrão do Windows, pra vocês só copiarem e colarem aqui no explorador de arquivos de vocês. Aí você vai escrever aqui. C, Program Files Adobe, Adobe Premiere Pro. Ok. Aí vai abrir essa pasta. Você vai procurar aqui, Keyboard Shortcuts. Vai abrir e em PT, você vai trocar simplesmente pra PT Underline BR. Pronto. Agora você volta no seu Premiere e abre o que vai estar lá normalmente. Ele vai reconhecer os atalhos padrão do Premiere. Sem você precisar bindar nada de novo. Tá tudo lá do jeitinho que deveria estar. Você pode vir aqui e abrir o Keyboard Shortcuts. E você vai ver tudo bindado certinho. Aí você pode fazer as suas alterações ou usar os padrões mesmo do Premiere. Os meus atalhos são pouca coisa alterada disso aqui. Inclusive, o próximo Dicas do Van já vai ser um Dicas do Van com todos os meus atalhos. Aproveitando esse gancho aí, que tá todo mundo atrás de atalho. Fiquem ligados. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal pra ver esse vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.